Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui no MASP e vim participar de um seminário sobre pesquisas realizadas no acervo do MASP. Uma tarde muito interessante, aliás, um dia todo de oito palestras, onde esses pesquisadores detalham um pouco da sua vivência no âmbito das pesquisas realizadas no acervo do MASP. Aproveitando, eu estou aqui no hall de entrada da exposição da Maria Auxiliadora. Essa artista de origem mineira, que veio para o estado de São Paulo com 12 anos de idade, residiu na região do Embu das Artes e depois também na zona norte de São Paulo. E é tão interessante ver um pouquinho das obras dela e a referência que ela expõe as suas obras. Nesse primeiro momento, aqui a gente observa a influência da Maria Auxiliadora vivida sob o olhar da Umbanda e do Candomblé. E é interessante a gente ressaltar a importância dessa influência na união e na conjuntura das suas obras. Já que, quando a gente fala de Umbanda e do Candomblé, ela que viveu por cinco anos, juntamente com a sua mãe, na zona norte de São Paulo, a vivência de terreiros, a gente observa a exemplificação do dia a dia dessa realidade. Vamos tentar entender e ver um pouquinho aqui nessas primeiras telas. Além dela conseguir reunir, através da sua pintura, uma técnica que traz para a gente, como observador, uma realidade muito intensa, a gente vai observar o dia a dia. Aqui, por exemplo, ela reúne a presença dos Ogãs, pessoas essas que tocam nessas festividades. Isso vem sendo retratado em diversos momentos. O cântico, os toques, a música na influência dos terreiros. E, em diversas telas, ela reproduz também a presença do orixá, ou baluayê e ou molu. E eu acredito que isso se dá também por influência da fase que a artista vivia. Quando ela vivia uma situação de câncer, que se estendeu por grande parte do seu corpo. Isso, ela foi diagnosticada com câncer em 1968. Faleceu em 1974. Quando o câncer se tornou generalizado. Mas é muito interessante a presença do orixá, ou baluayê e ou molu, que são orixás ligados à cura. Aqui, a gente consegue exemplificar melhor a presença desse orixá. E, em várias telas, ela representa a saudação a esse orixá. Ou atoto, que significa silêncio, ele está entre nós. E a influência da fé que ela possuía também. E que foi muito resgatada no final de sua vida. Principalmente entre os anos de 73, desculpe, 71 a 74, quando faleceu. E a necessidade de receber também desse orixá a cura tão esperada. Vamos tentar entender? E aí, necessário deixar claro que, na década de finalzinho de 60, começo de 70, a confusão... Não existia uma separação mais concreta entre candomblé e umbanda. Parecia tudo a mesma coisa, quando, na verdade, não é. Então, em vários momentos, até a curadoria da exposição retrata umbanda ou candomblé, quando, na verdade, é ou só umbanda ou só um candomblé nas suas telas. Aqui, tem uma exemplificação de uma cerimônia chamada Amassi. Na tela, não tem título a tela, é de 1973, uma pintura aguace, mas é a cerimônia do Amassi, que é a lavagem da cabeça com ervas. Ervas essas consideradas, sagradas, para o povo que frequenta o candomblé, que também é umbanda. Olha só que interessante. Onde o sacerdote acima... Primeiro, nós temos a presença de dois orgãs tocando os instrumentos. Depois, nós temos o sacerdote. Temos o albidá, com as ervas. E o filho da casa recebendo, sob a sua cabeça, a lavagem das ervas. Cerimônia essa, tanto aplicada no candomblé, quanto também no umbanda. Vamos tentar entender. Olha, mais um momento da presença das pipocas, símbolo de Omolui, de Obaluayete. Na cultura afro, chama-se também de Odoborô, que é a pipoca, tá, gente? Olha aqui. Sem título também, é uma tela de 1970. É uma técnica mista. A pipoca representa o banho da limpeza, ou o banho que favorece a cura, ou o banho que favorece esses momentos de transformação que Obaluayete nos favorece. Vamos ver mais aqui. Em vários momentos, as telas dela se misturam, o candomblé e o umbanda, numa mesma representação. Quando, na verdade, principalmente nos terreiros de candomblé, não existe... Eu vou falar disso mais na prática. Eu vou pegar primeiro essa fase aqui. Vamos ver. Olha aqui. Aqui nós já temos a presença dos pretos velhos. Interessante isso, né? A tela vem falando do candomblé, mas, na verdade, os pretos velhos têm representação no umbanda e não no candomblé. Olha que interessante. E as crianças recebendo e sendo camboros, ou ajudando e oferecendo fumo à força dos pretos velhos. Legal isso, né? Olha que interessante isso, ó. Aqui, nessa tela de 1966, Maria Auxiliadora retrata o batimento de cabeça, que é uma prática, tanto no candomblé quanto no umbanda, do início dos trabalhos, onde os iaôs, ou os filhos desses sacerdotes, reconhecem os orixás que regem a casa, que regem o sacerdote, e saúda esse sacerdote batendo com sua cabeça ao chão e reconhecendo o seu poder e sua influência naquele local santo. Interessante isso, né? E aqui, mais uma vez, a gente vê a representação de uma preta velha e a orientação às crianças, fazendo também a relação do transmitir da sabedoria ou do conhecimento, já que a ancestralidade, ou o ancestre, ou o mais velho, orienta os mais novos. Olha isso. Nessas cerimônias, nós temos a influência muito importante, é importante a gente observar a importância da toalha. Existe até um ponto dentro das cerimônias umbandistas que fala ou salve a pemba, também salve a toalha. Ou salve a pemba, também salve a toalha. Essa toalha é representada nos ombros do sacerdote. Sem deixar, sem nos esquecermos, do ponto aqui firmado, a eixo com as velas preta, branca e vermelha. É tão legal a gente observar o MASP como o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, fazendo uma referência tão importante nesse ano, em comemoração a 130 anos da abolição escravagista. Eu acho tão interessante trazer, mais uma vez, a exposição de Maria Auxiliadora, já que ela foi retratada em uma exposição individual também, em 1981, aqui no museu. Aqui, nessa tela de 1972, com o título sugerido de oferenda a Exu Carpa Preta, a gente vê a representação das velas. Olha a esquerda. Nós temos também uma ave e a saudação feita a essa entidade. Aqui, continuar, isso é muito legal. Aqui, nessa pequena tela de 1969, com técnica mista também, tem o local, a representação de uma encruzilhada, a bebida chamada de marafo. A oferenda, bem lá em cruza, no ponto central. Interessante isso, não é? Aqui, sempre trazendo o exemplo da estrada de terra, que é ponto de força dessas energias. Vamos caminhar um pouquinho mais. Aqui, a gente tem a representação de Oxum, nessa tela de 1972. Oxum, a senhora do ouro, ou a senhora da prosperidade, do amor. Interessante isso, não é? Representada aqui. Mais uma vez, a representação das pipocas, nessa tela de 1973. Oxaguyã, aqui representado. Oxaguyã é uma forma jovial de Oxalá, enquanto Oxalufã é a representação do orixá ancião. E aqui, ao lado, nós temos Oxum, mais uma vez. Olha como a presença de Obaluayê, ou Molu, vem forte nessa fase de Maria Auxiliadora. Aqui, a gente já tem a exemplificação de Oxalá, nessa tela de 1973. Olha aqui. A representação de Iemanjá, nessa tela de 1974, ano do falecimento da artista. E quando a gente vê a representação de Iemanjá, a gente vê sempre uma mulher com seios partos. Porque, enquanto Oxum, ela gera o ser, mas quem cria, quem dá de mamar, quem cuida após o nascimento, é Iemanjá. Então, isso tem os fatos representando o alimentar de uma nova geração ou de um novo ser. Se você ainda não veio ao MASP, não conhece a exposição Maria Auxiliadora, Vida Cotidiana, Pintura e Resistência, essa é uma exposição que vai até o dia 3 de junho, aqui no MASP, Museu de Artes de São Paulo. E é muito interessante, porque eles reuniram, separaram em sete momentos a exposição, em sete fases da artista. E isso é muito positivo, é muito bom a gente entender. Agora a gente vai, de fato, perceber os sete momentos que a exposição de Maria Auxiliadora foi separada. Quando a gente entra aqui, o primeiro momento, o primeiro instante, vamos dar uma olhada. Aqui eu não vou falar tanto, mas eu gostaria que vocês apenas acompanhassem e que fosse despertado em vocês o interesse de vir ao MASP e vir conhecer um pouquinho sobre Maria Auxiliadora, suas culturas. essa é uma das telas mais conhecidas dela, que retrata, as pessoas falam que é um autorretrato, uma simulação do que viria a ser o seu final, Essa tela é uma tela do acervo pessoal do MASP que retrata, pintado por ela, mas retratando ela já no céu, após ela entendendo a sua morte e recebendo dos anjos tinta e tudo o que é necessário para que ela continuasse produzindo no plano espiritual. E, pessoalmente, eu acredito que entre a espiritualidade e a arte existe uma passagem direta. É muito interessante, eu acredito que a maioria dos artistas, quando sintonizados com uma espiritualidade que possa auxiliar, recebe muita influência no seu dia a dia. Eu acredito que o mundo dos artistas é um pouquinho do mundo do abstrato e onde as emoções, onde o subconsciente é muito ativo e influencia positivamente no processo de criação. Vamos continuar vendo aqui. Essa fase retrata, é catalogado, classificado como a fase rural dela. Eu acredito que é a memória de Maria Auxiliadora retratando os seus primeiros doze anos de infância, de vida, aliás, quando ela ainda vivia em Minas Gerais. Depois vem para São Paulo, como disse, viveu um pouco em Budazars, e depois na região da Zona Norte de São Paulo, região da Cachoeirinha. Legal isso, né? Mas aqui é a fase rural mesmo. as suas obras retratam o momento rural, a sua percepção do momento rural. aqui representa um da sua fase urbana. Aqui a gente enxerga a sua obra em parques de diversões. é uma nova aqui também no cinema. brigas que acontecem em bares. Brigas existentes em cortiços. E essa tela me chama muito a atenção porque tem o título é Mobral, uma tela de 1971. Maria Auxiliadora, ela também teve a alfabetização já adulta e ela é um exemplo até os dias de hoje do empoderio das mulheres, em especial das mulheres negras que buscam a evolução e a construção do conhecimento e do saber. Ela que veio de uma família de artistas é muito interessante estudar a Maria Auxiliadora e aqui é uma representação da escola direcionada ao povo adulto. Escola essa que ela também frequentou. Aqui a fase da intimidade chamada de interior. Aqui representa essa tela reunião ela não tem título mas ela representa a reunião de mulheres principalmente mulheres que acontecia na família de auxiliadores de auxiliadora. Existia uma grande reunião de mulheres elas se reuniam discutiam os homens podiam participar mas muitas vezes era só reunião de mulheres mesmo. Aqui. 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 essa tela é muito interessante vamos ver se tem título A Preparação das Meninas Maria Auxiliadora sempre foi conhecida como festeira ela era muito recatada retraída mas ela gostava muito de carnaval de festa de sair aqui representa as meninas se preparando para sair e tem diálogo delas olha meninas sairemos logo após o jantar depois uma outra fala Júlia qual creme você vai usar hoje? Responda Oi Gilda você vai usar o creme o creme Nivea? Mulher cantando e se banhando gostaria de saber aonde vamos hoje meninas a Diolinda responde quer fazer o favor de tirar ela pede a Diolinda fala são as irmãs as irmãs da auxiliadora pede para trazer o conjunto azul dela e aí vai são fases retratadas por essa artista que era considerada uma artista primitiva primitiva e agora no caminho das artes esse primitivo que muitas vezes também é considerado como algo que dá uma importância menor quer dizer artista autodidata quer falar que o artista não participou de uma academia onde aprendeu as técnicas de pintura mas principalmente das oficinas do ouvir outros artistas sendo que Maria Auxiliadora quando morou na região do Embu das Artes conviveu muito também com Solano Trindade enfim o núcleo de artes e de artistas tanto dos amigos quanto da família exerceu uma influência muito grande na vida de Maria Auxiliadora e tudo isso está sendo retratado até o dia 3 de junho de 2018 aqui no MASP que vale a pena a gente visitar existe também um catálogo que através desse catálogo você pode conhecer mais sobre a história das obras na época da mídia Maria Auxiliadora sempre foi retratada como a ex-empregada doméstica ou a ex-jarista ela recebeu por ocasião de várias exposições ela recebeu uma mídia muito grande chegando a receber quatro folhas páginas na revista Manchete que era uma revista de grande importância na época mas sempre retratada como a ex-jarista ex-empregada doméstica quando na verdade nunca se referiam assim a outros artistas que tinham outras profissões antes de começar a pintar já com Maria Auxiliadora isso foi muito presente essa aqui é a revista Manchete que eu citei para vocês que na época em 1981 saíram quatro páginas sobre o trabalho dela e o legal é que ela legal assim de citar é que Maria Auxiliadora ela não tinha acesso no início às grandes galerias então ela expunha seus trabalhos em feiras de artes como a feira do Budas Artes como a Praça da República e quando eu estava fazendo essa pesquisa sobre a vida e obra de Maria Auxiliadora eu fiquei sabendo da presença de irmãs dela ainda expondo na feira da República da Praça da República em São Paulo e eu conversei com duas de suas irmãs e fiquei conhecendo um pouquinho mais sobre a personalidade de Maria Auxiliadora e de seus sonhos também ó aqui é a fase de manifestações populares a capoeira uma tela também muito conhecida dela de 1970 aqui é a representação da Folia de Reis o Carnaval também diz fala a lenda sobre Maria Auxiliadora que muitas vezes no Carnaval ela sumia três, quatro dias ninguém nem sabia de onde estaria Maria Auxiliadora ela que sempre era muito resguardada mas no Carnaval ela se sentia livre pra ser simplesmente quem era e viver o que queria viver tem uma tela aqui que tem a presença de cabelos e eu entendo até pela data da tela o ano que é 1972 pra 73 ó nessa fase ela fazia também quimioterapia no tratamento do câncer que os estudiosos da obra de Maria Auxiliadora dizem ser o cabelo da própria artista eu acredito porque como ela estava fazendo quimioterapia e a quimioterapia traz a queda do cabelo ela resolveu colocar a representação de Jesus Cristo dando as bênçãos sobre o povo olha que interessante o cabelo natural deixando claro que essa gravação foi feita com autorização do Márcio eu quero agradecer e ao mesmo tempo é uma forma apenas de trazer a vocês a curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre a obra e vida de Maria Auxiliadora essa artista brasileira de origem negra mineira e que viveu na cidade nasceu em Minas Gerais viveu parte da sua vida em Budazars e São Paulo e aqui embaixo nós temos uma exposição também muito interessante de Emanuel Araújo retratando algumas fases Emanuel Araújo que é o fundador e curador diretor curador do Museu Afro Brasileiro o Museu Afro Brasil que fica no Ibirapuera aqui ó um pouquinho da exposição de Emanuel Araújo também esse ano no máximo é o ano da cultura afroatlântica que retrata quase todas só uma exposição esse ano não será com artistas negros vale a pena a gente conhecer beijo gente boa sorte e tchau tchau